Isso é o bonde da Serestia Doce que eu pra cidade fui encontrar uma novinha Chegando lá ela tá na casa da prima Peguei um táxi e a chuva começou Foi lá na casa dela e o prima inscrito A chuva cai lá fora, na dor doce Só que dentro, segue sucio val ra pega as coisas de imamente A chuva cai lá fora, nós dois só que dentro Isso é que isso eu faço coisa de mamê Isso é o bode da sereste Do sítio pra cidade fui encontrar uma novinha Chegando lá ela tá na casa da prima Peguei um táxi que a chuva começou Fui lá na casa dela e o que mais que tu A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Isso é que isso eu faço coisa de mamê A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Isso é que isso eu faço coisa de mamê Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau